Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque eu estou aqui com o Hag e a gente vai fazer uma lista pra vocês de habilidades que a gente tinha no Overwatch, no desenvolvimento do Overwatch no começo e até hoje, né? Vai ter algumas habilidades mais recentes também, mas a gente vai focar bastante em algumas habilidades bem absurdas que o jogo tinha, tá? E vocês vão ver que elas são bem bizarras, tá? E aí, Ray, como é que tu tá? Eu tô bem, cara. Eu tô aqui perplexo com as habilidades que estavam aí, que iam rolar no game, que foram retiradas, umas bombas voando aí, cara. Ia ser a terceira guerra mundial, cara. What the fuck? Mano, ia ser bizarro, né? Galera, vamos fazer o seguinte, Hag. Vou começar pela primeira aqui. Eu acho que a gente deveria começar já com uma habilidade que a galera já conhece, que já foi bastante falada aí na internet, que era sobre o Bastion, né? Ele tinha um escudo. Ele virava uma torreta com um shield na frente. Então, além de um forte armamento, ele destruía, né? Ele ainda tinha uma proteção. Tu acha isso correto, cara? Você acha meio balanceado assim? Já não basta o cara ter uma rajada infinita de tiro, né? A gente precisa de mais um escudo, que é pra ele ficar invencível. A gente já tem uma complicação, que já tem essa possibilidade, que quando você tem um high heart perto, ou agora uma cimetra perto, ele pode ficar atrás do escudo, já é um problema. E tem a ourissa também, né? Isso. Agora imagina ele com o próprio escudo. Aí você fazia uma comp, né? Você que joga aí, ranqueada, você pega Junkertown, você sabe que o meta de Junkertown é você botar dois shields lá em cima da carga e botar um bastion, né? Já pensou? Ourissa, high heart e o seu próprio escudo? Acabou o jogo. Acabou o joguinho, velho. E além desse escudo, o bastion também tinha uma outra habilidade, que também era muito, mas muito bizarra. Essa é a mais bizarra de todas, cara. Essa é a mais bizarra. Essa veio direto do Call of Duty, cara. Sinistra essa, que era... O bastion tinha um drone, galera. E ele usava esse drone, e esse drone explodia. E meio que fazia parecido com a Ultimate do Reaper, né? Soltava tiros pra todos os lados. Ele virava uma metralhadora giratória, cara. Sim, bizarro. E galera, sempre que eu achar uma imagem dessa habilidade, algumas que a gente vai falar, eu não encontrei, tá? Aí eu não vou conseguir colocar. Mas essa do bastion, por exemplo, tem até imagens, e eu tô colocando aí pra vocês na tela. E, rag, eles retiraram essa habilidade, né? Porque eles achavam que o bastion ficava muito exposto, né? Porque era basicamente você controlava o drone como você controla, por exemplo, a ult do Junkrat hoje em dia, né? É, isso deixava ele com a guarda aberta. Pensa só, a câmera dele, o controle do personagem é totalmente pra mina que andava de carrinho e metia bala em todo mundo ele por cima. Que era basicamente assim. Ele plantava o carrinho no chão, ele controlava o carrinho, e quando ele chegava no momento do ataque, ela subia, explodia e atirava um monte de coisa em volta. E nesse meio tempo, o personagem ficava exposto. Bom, vamos falar agora sobre a Tracer. A Tracer já foi o primeiro herói do Overwatch a ser criado, e segundo o Jeff Kaplan, a primeira habilidade dela foi nada mais, nada menos que um laser que ela soltava pelos olhos. Ela era basicamente o quê, rag? O ciclope? X-Men? Tínhamos aí um membro do X-Men no Overwatch, é uma impressão minha. Pois é, cara. De acordo com o Jeff Kaplan, eles não tinham animações pra Tracer ainda, não tinham criado essas coisas. Então no início do desenvolvimento, a Tracer usava um laser pelos olhos. É isso mesmo, você não tá viajando... É verdade, galera, é verdade. Pelo Jeff Kaplan, até eu tô colocando na tela pra vocês o que ele falou em inglês. E aí, Haig? Já pensou a Tracer aí voando, soltando laser? Então, na verdade, acho que não chegou nem a cogitar se ser uma habilidade usual pro jogo pronto. Foi mais uma questão de teste, afinal ela não tinha 3D de arma, não tinha movimentação, animação. Então ela era um personagem, movido em formato T, que é com os bracinhos abertos, sabe? E ela saía atirando, mas era mais provavelmente pra testar personagem, pra testar o mapa, como o jogo reagia. Mas eu duvido que isso um dia tenha se cogitado a se transformar numa habilidade de fato. Ia ser bizarro até pro Overwatch, cara. Diferente do Bastion, né, que foi algo que estava na beta do jogo, esse da Tracer é uma coisa muito, mas muito mais distante. Mas fica aí pra você, né, que tem curiosidade pra saber como é que foi o começo do Overwatch. E, cara, ela tinha um laser pelo olho. Bizarro. Bom, passando agora para o próximo herói, vamos falar do Shimada. Mas é o Shimada Genji, né? O Genji, ele tinha uma habilidade, galera, que era basicamente uma habilidade passiva que, quando ele dava dano em alguém, quando passava pelo dash, né, quando dava o dash em alguém, ele conseguia fazer com que o inimigo ficasse sangrando. E esse sangramento dava um dano constante, né, como se fosse um veneno, né, Hagen? Então, em muitos jogos, a gente vê personagens que eles têm a habilidade de envenenar ou de aplicar o sangramento no inimigo. Por exemplo, se você leva um golpe de algo cortante, você sangra. Sim. E no jogo, isso vai te causar um dano contínuo passivo. Por exemplo, League of Legends tem o conhecido Capetimo, né? O Timo, o que ele faz? Ele te dá o envenenar e você fica levando ali um dano contínuo. E essa é a mesma coisa com o Genji, só que quando ele batesse, atacasse você com a espada dele, o Sabre Jedi dele, você ia ficar com o dano contínuo e ia perdendo vida ao longo do tempo enquanto ele ainda atacava você. E eu acho que ia ser muito roubado, cara, que ia ser um dano em dobro. Sim. Mas, convenhamos, essa habilidade poderia estar no jogo se fosse mais balanceada. Não seria algo tão fora do normal como um laser da Tracer ou um shield no baixo ou um drone? Não, seria algo mais plausível. Eu acho que é uma habilidade razoável. Seria algo mais plausível, mas eu acho que ela teria que ser um pouquinho, ou melhor, muito mais reduzida em questão de dano. Teria que ser um dano passivo bem baixo. Agora a gente vai falar, né, de Heihardt. E Heihardt é o main do Hag, né? Essa aí eu vou deixar até tu falar, mano, porque essa aí é contigo. Não, essa é muito bizarra, galera. Vocês não vão acreditar. É basicamente uma habilidade que cogitou-se ter, mas graças a Deus não teve, porque o Heihardt, é óbvio que ele vai passar, a gente sabe que ele já vai passar por umas mudanças aí, já tá sabendo disso, mas, meu, essa habilidade é muito louca, cara. Ele ia usar o martelo de bumerangue. Imagina você tacar o martelo do Heihardt em alguém, cara. Olha o tamanho daquele martelo, olha o tamanho do cara. Você taca o martelo, ele gira, 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 acerta o desgraçado e volta pra mão do Heihardt. Eu acho que ia dar um dano à distância pro Heihardt, ia dar uma habilidade extra pra ele que... Eu acho que ia deixar ele muito OP, porque o cara, ele foi feito pra ser um tanque, o personagem, ele é um tanque, é um tanque defensivo, vamos dizer assim, e ele tem um escudo grande, então a capacidade de defesa dele é grande, ele tem um ataque com o martelo, a ult dele já é forte, que é em área, e ele já tem um ataque à distância, que ele lança... Que é o fogo, aquele projétil. Exatamente. Agora você imagina, fora o ataque à distância, ou no local do ataque à distância, ele ainda ter o ataque do Hammer, do martelo. Mas agora me vem aqui uma coisa na cabeça que talvez não fosse tão ruim assim. Porque, imagina só, se ele atacar o martelo, ele ainda ia ficar exposto. Sim. O que ele ia bater nos outros enquanto o martelo tava voando? Mas vai dizer que não seria legal um martelo voando, e, mais legal ainda, se esse martelo empurrasse as pessoas pra trás. Então, por exemplo, já pensou ali em Lijiang, os caras tão passando a escada, você joga o martelo e cai o seis? Com a porrada do martelo? Bizarro, né? Mas como é que o martelo voltaria, cara? Seria o quê? Seria um imã? Seria a chama, o foguetinho atrás e ia guiar o martelo de volta? Ah, o martelo sempre volta pra quem é gostosão, né? Falando em tanque ainda, Hag, não dá pra esquecer do Roadhog, quando ele tinha o gancho, que era o gancho espírita, né? Que passava dentro das paredes, tu jogava no cara e puxava ele pro lado, o cara, sei lá, dava uma volta pelo mapa e voltava na tua frente, né? O gancho fazia curva, né? Então, era um bagulho bizarro, eles... Isso aqui não foi uma habilidade em si removida, mas era tão absurdo isso que eu quis colocar na lista. O que que tu acha desse gancho? Foi legal eles terem tirado ou tu gostava dos ganchos malucos do Roadhog? Não, tá maluco, eu detestava, né? Eu vou chamar ele de gancho trivago, ele te pegava, tacava ele daqui, ele te pegava no hotel no outro país. Ah, entendi. Atravessava o mapa, cara, tá maluco. Sem contar que ele ignorava qualquer parede, qualquer canto de parede, né? Parede não, mas qualquer canto de parede ele ignorava. Ele passava e não importa onde ele te pegar. E dependendo do lag, tu passava por dentro da parede mesmo. De fato, você nem fazia a curva. E pegando esse mesmo gancho de habilidade, não uma habilidade removida, mas uma habilidade que era muito absurda, a gente pode lembrar também do tambor do McCree. Você sabe que o McCree tem uma habilidade onde ele descarrega o tambor e ele atira, né? Várias balas, bem rápidas. E antigamente, cada bala do tambor dava o mesmo dano que a bala normal do McCree. Ou seja, você podia descarregar o tambor, rolar e descarregar de novo. Ou seja, o McCree, ele desintegrava os tanques. Reinhard morria muito rápido, Roadhog morria muito rápido. Então era muito absurdo o dano do McCree. Que bom que eles diminuíram isso, senão até hoje a galera não ia nem atirar com ele, só ia ficar andando descarregando o tambor, velho. E não esquecendo da mudança mais recente, né? E isso me deixa um pouco triste. Eu não sei se na edição eu vou botar uma música meio sede agora, mas eu vou ter que falar isso. A Mercy perdeu a sua ultimate que revivia todo mundo. Não concordo, uma habilidade absurda, né? Mas eu quis botar na lista, né? Pra fazer aquela... Ô Blizzard, se você vê esse vídeo, sabe, né? Como a gente amava a Mercy como era antes. Por favor, se não for colocá-la de novo como era, faz um modo retrô. Já pensou, Hag? O modo retrô onde você pode jogar com os heróis como eram no começo do Overwatch? Olha... Sempre. É uma questão... É a seguinte questão, é inviável, mas todo mundo quer. Todo mundo quer. Faz o modo retrô. Eu quero jogar como o Overwatch era dois anos atrás. Pode botar, bota a Mercy lá com o revive todo mundo. Pô, ia ser mó interessante. Tô com saudade. Saudades, Mercy. Coraçãozinho. E galera, eu deixei por último pra gente falar da Pharah. Olha só que bizarro. Tu quer falar essa, Hag? Pode falar essa, eu deixo. Então, seguinte, a Pharah basicamente, vocês já sabem que ela tem aquela granada que é meio que uma concussion que joga a pessoa pra trás. É um atordoamento barra distanciamento. Mas o que acontece? Inicialmente, a granada não era pra ser assim. Eu não sei se você joga um Call of Duty ou algum jogo de FPS, mas existe uma granada chamada concussion que é a que cega. E a Pharah era pra ter uma granada cegante, se é assim que existe essa palavra, não faço ideia. Mas era pra cegar o inimigo e ainda era pra dar dano, pra explodir. Então, você imagina que além dos mísseis dela, ela podia jogar uma granada que te cega e ainda te dá dano. Você ia não ter reação nenhuma na frente de um personagem que tá voando em cima de você e metendo bala, né? Cara, incrível essas coisas que eles faziam antes. A criatividade tava em outro nível do Overwatch. E não só essa, como todas as habilidades que a gente falou até agora no vídeo, todas eram muito, mas muito absurdas. Umas nem tanto, né? Como, por exemplo, o Revive da Mercy, o Gancho do Roadhog e o Tambor do McCree que tiveram alguns ajustes, né? E ainda continuaram no jogo, mas as outras eram totalmente absurdas, né? Bom, a gente trouxe aqui pra vocês nove habilidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero que você comente aqui qual é a habilidade mais absurda na sua opinião, qual você gostaria que estivesse no jogo ainda ou que chegasse no jogo, né? Porque tem algumas que nunca chegaram no jogo. E não esquece de se inscrever aqui no canal se for novo. Também deixar o seu like se gostou do vídeo, compartilhar ele. E só mais um recado, a gente tem um site agora, a Central tem um site onde fala sobre notícias de jogos, filmes e séries que é o portal central.info. Vai estar o link na descrição. Dá uma passada lá pra conhecer, ok? Bom, Rag, então a gente vai indo nessa. Valeu todo mundo que viu o vídeo. Valeu, fui! Valeu, galera. Tchau.